E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drac Tutoriais E você aprenderá hoje como saber se as peças do computador que você quer montar são compatíveis É o seguinte, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do site chamado meu pc.net Que é um dos milhares, não, mas dos inúmeros sites que fazem com que você possa montar um pc online E através desse site você pode saber se o processador é compatível com a placa-mãe, que é compatível com sua memória RAM e assim por diante, beleza? Porque olha só, se você quer montar um pc, é muito comum você sentir dúvida se uma placa-mãe é compatível com um certo processador ou com certa memória RAM E se ele vai alcançar o auge do desempenho, entendeu? Então, aqui nesse site podemos montar um pc virtual para saber se é compatível ou não Então vamos casar aqui, o que eu vou fazer? Aqui eu vou montar um pc Por exemplo aqui, obviamente a primeira coisa que tem que ser levada em consideração é o processador Então eu vou clicar aqui em processador Vou escolher o que eu quero Lembrando que os valores, pode ignorar, não tem o menor motivo de ficar vendo os valores aqui Mas vamos lá Aqui eu vou procurar os processadores disponíveis no mercado Aqui por exemplo, se eu queria colocar aqui por exemplo I7 Vamos colocar um I7 De 12ª geração Pronto, aí está aqui falando Ah, aqui tem o Icore I712 700K KF Tem o F Enfim, digamos que eu vou colocar também já uma placa de vídeo nela Então eu vou escolher o F, obviamente aqui Então aqui ele até fala os valores O consumo dele No caso aqui eu vou colocar o F, beleza? E agora basta eu colocar em mais Pronto Feito isso, já escolhi aqui qual é o meu processador Ele até sugere, ó, tem a loja Kabum Que ele vende Então agora eu vou fazer o que? Eu vou pegar, vou agora escolher o cooler do meu processador Que muita gente vai montar em PC, esquece que eu escolhi o cooler E é claro, para ser um PC Gamer O aconselhado é um water cooler Então aqui tem vários modelos Dentre eles eu vou escolher aqui por exemplo Nha, nha, nha Isso aqui mesmo Cooler Master Liquid, não sei o que Bom, mais Pronto, escolhi ele Agora, placa de vídeo Vamos escolher aqui a placa de vídeo Obviamente, eu vou escolher uma RTX É, digamos 3070 Pronto, 3070 Aqui, vai sugerir quais são os modelos de 3070 que tem disponível no mercado Obviamente, placa de vídeo é uma coisa que tem que olhar com baixa atenção Porque por mais que seja 3070 Tem vários modelos que são um melhor que o outro ou pior que o outro, entendeu? Então no caso aqui, digamos que eu vou escolher Eita, deixa eu ver aqui Escolher uma barata também Vou escolher essa aqui da MSI, beleza? É, LHR Gamer, pronto Meu Deus do céu, tá carérrimo No AliExpress é muito mais barato Mas enfim, tá aqui Agora vou colocar a placa-mãe Pronto, agora sim Ele já vai sugerir Quais são as placas-mães sugeridas Para esse meu tipo de processador Então no meu caso aqui, ó Ele até fala, ó O soquete é LGA1700 Tá aí, pessoal Ele já sabe que o meu processador é um i7 Então tem que ser desse modelo de placa-mãe Então no meu caso aqui, ó É... Antes de eu escolher a placa-mãe, na verdade Eu vou voltar aqui Vou voltar Beleza, eu vou escolher aqui primeiro a memória RAM Porque eu acho que eu vou escolher a placa-mãe Antes de eu escolher a placa-mãe, escolher a memória RAM, beleza? Então aqui, obviamente Eu vou querer uma de no mínimo Seja DDR4 de 300 MHz Então aqui ele vai sugerir algumas Eu vou colocar essa daqui Que já tá no anúncio Pronto, escolhi ela Coloquei em mais Pronto Meu Deus do céu Mas tá bom Vamos colocar essa daqui Agora sim Placa-mãe E agora eu vou escolher, digamos Qualquer uma aqui Ah, só que obviamente Antes de escolher isso Eu poderia ver aqui a quantidade de slots de memória RAM Que isso é importante Porque vai que no futuro Vocês queiram escolher É... Mais dois slots Pra poder colocar mais memória RAM, entendeu? E é claro Eu falo até aqui, ó Quais são as memórias RAM máximas que ele suporta Então no meu caso aqui Eu vou escolher, obviamente Uma que seja no mínimo Quatro slots De memória RAM Infelizmente aqui ele não diz A quantidade de portas SATA Que ele tem disponível Ou até de... É... Slots para PCI Express Do meu armazenamento Então Eu vou colocar essa daqui mesmo Deixa eu ver ASUS ASUS já é muito difícil O ASUS ser ruim Então escolhi aqui ASUS Beleza Agora Obviamente Armazenamento Vou colocar em armazenamento E aqui armazenamento Obviamente Eu posso escolher mais de um Porque aqui, ó Eu vou escolher Por exemplo aqui, ó Não tá caro Esse... Esse... Desse... 500 GB aqui Eu vou escolher outro aqui Pronto, isso aqui Kingston Deixa eu ver se ele é bom Nem tanto Mas vai ele mesmo Não, não É... É, vai ele mesmo Eu quero só de exemplo Pronto Vou escolher um SSD Vou escolher um SSD NVMe Beleza Da Kingston E vou escolher outro aqui Também de 8 TB Meu Deus do céu Carérrimo Carérrimo Mas vai assim mesmo Vou montar Então vou colocar em mais Opa, ele só escolheu um Beleza Vou escolher de novo aqui, ó O SSD Cadê? Esse aqui Kingston Mais Pronto Tá aqui Dois armazenamento Agora Vou escolher o gabinete É claro que o gabinete Acho que Da minha opinião É a peça mais inútil que tem Se você quiser colocar Na caixa de sapato O PC roda Então eu vou escolher Aqui o mais baratinho Esse aqui mesmo Pronto Vou escolher esse aqui Mas é claro Lembrando que Quando você for escolher Um gabinete O aconselhado É você escolher um Que receba O tipo de placa-mãe Que ele vai suportar E é claro Se vai caber Uma placa de vídeo dela Entendeu? Então Beleza Fonte Isso aqui é muito importante Porque Dependendo Do seu processador Com placa de vídeo E é claro Placa-mãe Você tem que ver Qual que suporta Eu sempre aconselho Se for um PC gamer Colocar acima De 700 watts Beleza? Então eu vou colocar Essa aqui de 150 Da conser Não é nada demais Mas vai ser ela mesmo Pronto Coloca ela aqui Agora Monitor Esse aqui é opcional Não tem necessidade Mas enfim Pessoal Montei meu PC gamer E aqui ó Já tá tudo no jeito É claro que o monitor O mouse, teclado E fone de ouvido E mouse de pad É opcional Ao todo Ficou de 17 mil reais Meu Deus do céu Mas como eu falei O valor não importa O importante é saber A compatibilidade Então se por acaso Você quiser comprar Montar um PC game E não sabe Quais são as peças compatíveis Basta utilizar esse site Escolha aqui Um por um Assim como eu fiz Porque você percebeu Que dependendo do modelo Processador Ele já vai negar Algumas placas mães Que aí já pode negar Alguma quantidade certa De memória RAM Por exemplo Aqui eu vou fazer o teste Eu vou clicar aqui ó Nessa placa mãe ASUS Opa Não Vou voltar aqui Eu vou apagar Essa daqui ó Essa placa mãe Digamos que eu vou escolher Uma que suporta Apenas dois slots Pronto Vou escolher ela E aí Aqui no meu Na hora de montar Vou escolher mais de dois Pentes de memória Vou escolher quatro Pentes de memória Aqui Pronto Vou escolher aqui Esse daqui Pronto Esse aqui Mais dois Pronto Adicionei Perceba que automaticamente Ele vai falar Atenção Build com possíveis Incompatibilidades Veja detalhes Ele fala que minha placa mãe Possui dois slots de memória Porém quatro Modos de memória Foram selecionados Olha só que legal Pessoal Então tá aí É assim que você pode ver A compatibilidade De peças Para assim você montar O seu PC gamer Então Qualquer dúvida Mande nos comentários Se gostou desse vídeo Clica em gostar Aqui embaixo E é claro Para acompanhar mais Dicas e tecnologias Do mundo gamer E qualquer outro mundo De curiosidades É só você clicar E inscrever-se Aqui embaixo No canal Drak Tutoriais Então vejo você No próximo vídeo Até a próxima E falou